Salve salve galera do canal que hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo de Point Blank News Temos as cenais novos, personagens novos e até o momento alguém não lançou a nota da atualização de hoje Então tudo que eu vou estar passando no vídeo de hoje foi que eu futuquei, talvez tenha alguma coisa a mais E é isso que vocês só vão estar sabendo depois quando eu colocar as notas na descrição ou vocês forem conferir no site E eu curto trazer esses vídeos de Point Blank News, trazendo as novidades da atualização Mas eu sei que não é tão interessante para todo mundo, eu curto a atualização, mas tem gente que tanto fez quanto tanto faz, nem assiste Mas eu sei que muita gente só vai jogar PB mais tarde, ou só vai jogar, não pode jogar durante a semana, você vai jogar no final de semana Então já é bom saber, ver um vídeo, saber o que tem de novidade no game e outras pessoas nem ligam tanto Então eu gostaria de saber de vocês aí se vocês acham esses vídeos interessantes, se eu devo continuar fazendo ou não para você tanto faz E se você gostar já deixa o like aí, beleza? Na loja galera, a gente tem aqui o arsenal Viper, que eu já tinha comentado para vocês que ia chegar, eu tinha lançado o pack na semana retrasada É um arsenal que eu gosto bastante, para mim a ASC ficou incrível, é muito bonita mesmo, inclusive eu fiquei usando por bastante tempo A galera que acompanha as lives aí deve ter visto, mas o arsenal inteiro é muito bonito, inclusive tem Karambit, tem a AUG aqui, tem a Cris E o pessoal estava reclamando que não tinha P90, né? Nenhum arsenal que saiu da semana retrasada teve P90 Mas eu vou fazer de algum arsenal, vou estar fazendo uma enquete aí E é esse aqui, o novo arsenal, inclusive tem evento que está rolando com ele, depois confere lá no site E temos também os dois personagens, a Wraith e a Reaper, que chegaram como espectro branco e espectro preto Que são esses personagens fantasmas, chegou depois do Halloween por algum motivo, sei lá, às vezes era para entrar antes, mas acabou só entrando agora Esses personagens são muito bonitos, são muito criativos e eu queria muito ter visto eles no momento do Halloween Eu acho que é fazer completamente uma diferença no Halloween desse ano Mas são personagens que com certeza vale a pena Eu não sei se devem ficar permanentes na loja, talvez sim, talvez não, mas são muito bonitos, vocês já viram que tem gente usando Então temos aí o novo arsenal, Viper, temos personagens espectro E temos um novo item que se chama alterar a cor do disparo Eu sei que esse item deve ser esperado aí por muita gente Tinha o pack, a gente podia mudar as cores da mira, mas agora a gente tem um item especificamente para isso Pelo que eu vi no site não game, você compra a quantidade de dias que você quer Por exemplo, se eu comprar aqui por um dia, eu não tenho cash infelizmente, mas se eu comprar aqui por um dia Eu posso alternar quantas vezes eu quiser a cor do tiro Ou é... Deve ter uma quantia limitada tipo 10 vezes no dia Ou não sei, mas eu acredito que você possa mudar quantas vezes você quiser Depende da quantidade de dias que você comprar, tá? E aí tem azul, tem rosa, tem vermelho, tem laranja, tem algumas coreszinhas aí E aí quando você cansar de uma, você troca Pelo menos isso que sugere na notícia da um game lá, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês aí E esse item de adicionar a grava especial chegou nas analisações recentes Mas não foi nessa, se não me engano chegou na última Temos também aqui a caixinha do Arsenal Viper Pra quem preferir tentar a sorte, você pode tirar de 3 a 60 dias E além dos eventos que a gente tem Que chegou aí, que tem o playtime Tem o log ganho A gente tem também o evento de missão de cartas do PBC Que vale muito a pena a gente completar aí Já que vai tá dando caixinhas, tá? Cada carta praticamente vai dar uma caixinha de unidade Vai dar uma caixa, duas Uma Duas Três Quatro Aproximadamente quatro, cinco caixas, se não me engano Quatro ou cinco caixas, talvez eu tenha me perdido na conta aqui E no final vai dar a máscara do PBC 2012 Que é bem raro até, a galera que curte ter esse tipo de coisa Desses itens raros aí, é uma boa oportunidade E você completando, você ganha a Cris também do PBC 2012 Por 7 dias As cartas vocês vão ganhar 500 de XP e 500 de Gold Que já é uma mão na roda pra galera que tiver o pano aí E, é... Pelo que eu tô vendo aqui, é mais um negócio de Kill É... Tem alguma aqui, tipo Kill, Double Kill StormTube e tal Parece que dá pra completar, tá? Se você quiser completar tudo, completa a sua rede da caixinha aí Pra você tentar a sorte e ver se tira algo bacana Tem eventos que sempre acontecem, né? De Loggan e Playtime Tem algum evento de volta aí de guerra Vale a pena conferir porque as premiações são legais Inclusive tá rolando aí do... Premiações do Arsenal Novo Que é o Arsenal Viper E eu testei uma partida só Joguei até bem, fiz aproximadamente 45 de frag Tinha um cara lá me enchendo meu saco Dizendo que eu não tava dando HS Que eu só tava batendo nele o peito Cara chato pra caramba Não sei desse tipo de pessoa no game E eu não notei nenhuma melhora no desempenho, tá? Pra mim, é... Tava a mesma coisa Não mudou muita coisa Eu só ativei lá efeito de terreno física Deu pra jogar e tudo Não me atrapalhou em nada Mas sempre quando eu tô fazendo live Fica um pouco mais pesado E acaba me... Me... Me dando lag Mas eu não sei se teve alguma mudança Na performance do jogo Eu só vou saber disso Quando a gente vê as notas da atualização, ok? Galera, o vídeo foi curto É rápido Bem objetivo mesmo Só pra vocês saberem tudo o que tá rolando Não deixem de conferir os eventos Na página oficial da O'Game No site da O'Game O link vai estar na descrição E não deixem também de comentar Aí se vocês acham esses vídeos De PB News interessante, tá? Onde eu trago as novidades Da atualização do game Pra vocês em vídeo, ok? Se gostou já sabe Like, comenta e compartilha Fica ligado no canal Pra mais vídeos como esse É isso por hoje Um grande abraço E eu fui!